1850 E tem esse nome que pode ter? Ele dirige esse chamado Teatro de Pernambuco Mas aí Devido aos fatores políticos E para homenagear a princesa Aí colocou Santo Isabel E eu não sei explicar Mas eles usavam o nome Botavam o santo Usavam o santo para presenciar outra pessoa Que era homenagear a princesa Isabel Mas aí para não botar a princesa Isabel Colocaram o Santo Isabel 1850 Foi entregue em 1870 Aquele ali Aquela é a data da reinauguração Porque poucos anos depois Ele pegou fogo Aí ele foi reinaugurado Com a data da reinauguração De 1875 Em 6 de dezembro Isso E aí E aí E aí